Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou apresentar Django Forms com muitos dados. É uma experiência que eu passei desenvolvendo formulários em Django. Eu sou desenvolvedor Python e Django há dois anos. Eu trabalho para a Cielo, tem uma equipe que está aqui, que trabalha junto comigo, me conhece. Meu e-mail está aí para contato e o Git também. Então, eu vou deixar sempre esse rodapé para vocês terem o meu contato. Bom, para começar a palestra, eu decidi colocar esse slide que fala um pouco sobre a Cielo e o que a Cielo faz. A Cielo é um projeto que tem como finalidade disponibilizar artigos científicos, disseminar o conteúdo científico, basicamente na internet e de outras formas. Para quem é da comunidade científica, tem aí o site, a gente está fazendo agora há 15 anos, e o evento vai ser no dia 22 a 25 de outubro. Quem tiver interesse pode conhecer um pouco mais da empresa que a gente trabalha. Bom, baseado em uma sugestão do colega de trabalho, o Gustavo, está ali, e esse é um diagrama que ele apresentou no Fisley. A gente tem uma natureza dos dados bem diferente do que comumente a gente costuma ver. Comumente a gente costuma ver é boa, né? Que a gente costuma ver por aí, né? E, contextualizando um pouquinho, por exemplo, a gente tem um fascículo que contém N artigos, né? E um artigo pode ter vários autores. Então, essa ER, ela demonstra um pouco da complexidade. Então, um autor pode ter várias afiliações, que é um objeto, um atributo multivalorado, que pode ter seus objetos ou atributos simples. E assim por diante. Isso se replica para esse caso e para aquele que é um pouco mais agudo. Então, no modelo relacional, isso significa criar tabelas de forning key ou man-to-man-field, no caso do Django, e etc. Então, esse é um problema na biblioteconomia muito comum. E como a gente trabalha com isso, a gente tentou resolver isso em formulários do Django. E aí, a palestra é justamente como que eu resolvo isso com uma quantidade de dados grande e com o que eu devo me preocupar, né? Isso impacta diretamente na performance da aplicação, por consequência. Então, essas tabelas que representariam esses dados multivalorados é um ponto preocupante. Conhecer bem o modelo e saber se para o teu cliente ou para a tua empresa você pode fragmentar os formulários também é um ponto relevante que deve ser analisado. e o uso dos formulários alinhados. Aquela velha história do Inline Formset, que é um recurso formidável do Django, que permite você ter um formulário e ter vários outros formulários embutidos nele. Mas a gente vai ver que a gente vai ter que usar com moderação esse recurso. Principalmente quando a gente está falando de muitos dados. E eu não estou falando de muitos dados, milhões de dados, eu estou falando de 18 mil, 30 mil, 40 mil dados. No máximo, 180 mil registros. Dados não, registros. Lembrando que um formulário não passa de uma página web assim como qualquer outra. Então, existe um custo de renderização no browser, existe um custo de entrega daqueles dados de request e response. Então, a gente tem que ter ciência que um form não passa de uma página web, só que com algumas características particulares. Então, os caras que vão gerar impacto, ou que gerarão impacto nesse contexto, são esses tipos de campos no Django. É o forning key, o main to main field. E se caso você estiver usando o inline form set, todo mundo conhece aqui o inline form set, já trabalhou, já utilizou, tem conhecimento a respeito, quer que eu dê uma explicação sobre o que é? Bom, o inline form set é uma forma de você alinhar formulários no Django. O admin do Django também resolve isso automaticamente. Mas a gente precisa, no caso da biblioteconomia, eles precisam de formulários com uma riqueza bem melhor do que o do admin do Django. Então, a gente tem que criar esses formulários de uma forma dinâmica, dentro desse formulário pai, ter esses formulários filho. Porém, é como se você estivesse carregando, não sei, um exemplo, cinco, dez formulários em uma mesma página. Então, isso é muito custoso. São subformulários. Então, um cara abrindo uma página dessa, vai ter um impacto grande na questão performance. Portanto, como resolver essa questão? Que artimanhas você vai utilizar para resolver isso? Para fazer com que o usuário não seja penalizado por uma questão de arquitetura ou de profundidade, de look-up do modelo, enfim. Aí, eu resolvi colocar esse exemplo, que foi um exemplo que eu tive uma experiência, inclusive com um colega de trabalho, que é livro-capítulo. Então, aqui tem um outro R, que demonstra o seguinte, um livro tem vários capítulos. Para um bibliotecário, reparem que eu estou sempre contextualizando muito a biblioteconomia, porque é onde eu estou inserido. são os problemas que eu enfrento diariamente. Para um bibliotecário, seria ótimo que ele pudesse cadastrar os metadados de um livro e logo em seguida ir colocando os capítulos do livro. Seria muito bom. Mas, como eu disse, um livro pode ter, sei lá, 40 capítulos. E cada capítulo tem vários atributos multivalorados. multivalorados e também atributos simples. Então, nesse caso em específico, eu resolvi fragmentar. Então, eu tenho um formulário de cadastro para livro e tenho vários formulários de cadastro para capítulo que relacionam o livro. Então, aqui eu dei umas dicas dizendo que a gente tem que usar com moderação os form sets, os inline form sets. E o uso do Ajax nesses campos multivalorados é uma solução para diminuir essa questão, para diminuir essa questão da performance, diminuir o tempo de resposta, etc. Existem outras formas, não só nessa questão dos inline form sets, mas a sobrescrita de alguns query sets de objetos de form é interessante. Existem alguns recursos que o Django oferece no que diz respeito às queries. O uso do Ajax, que eu já mencionei. Esses componentes customizados é bem interessante porque eles deixam o teu projeto limpo. Você vai ter componentes específicos para cada natureza do dado. Aqui você pode contemplar um pouco da usabilidade também no widget que vai estar envolvido. E o uso desses métodos que o Django disponibiliza também é bastante interessante para diminuir esse tempo de resposta. Então, o uso do only e do defer. Aqui seria o include. Então, inclui só esse atributo e esse aqui exclui x-atributo. Então, só para a gente para a gente eu acho que agora é um momento legal para a gente dar uma olhada num exemplo disso. Num exemplo desse contexto. dá para ver aí, né? bom, vamos lá. vamos lá. Bom, deu até para reparar um pouco da demora para abrir o form. Então eu fiz esse exemplo, é um exemplo de livro e capítulo utilizando o Django. Eu estou usando o model form aqui, então eu não estou... Django.form não está sendo utilizado, estou usando o model form e tem várias... Não tem nenhuma customização aqui. O que tem aqui é justamente o que o título da palestra diz, muitos dados. Esse campo, Subjects, é um campo de relacionamento com uma outra entidade que tem, se eu não me engano, está com 18.525 registros. Subject.objects.o.com Isso é comum em biblioteconomia. A gente fala em um volume muito grande de dados. E como levar isso para os forms? Então, aqui não tem nada mais do que o cadastro do livro. e essa página ela demora ela demorou 1.13 segundos. Milésimos de segundos, perdão. No nosso contexto, imagina que existem bibliotecas que precisam ou tem estagiários que estão cadastrando. são pagos para ficar o dia inteiro cadastrando o livro, documentando, arrumando, editando, etc. Um momento de... Um outro exemplo. No momento da edição, isso é mais... É pior ainda. Agrava mais ainda. Oi? No momento que eu vou editar esse formulário, quando ele está preenchido, isso fica fica mais evidente. Essa demora, o tempo de resposta, e etc. Bom, a solução aqui, por exemplo, se a gente pensar numa solução aqui nesse formulário, seria ter um componente Ajax, que geralmente está se usando bastante, que é aquele token input. Então, o cara digita e aí o Ajax se encarrega de trazer algumas informações que o cara está digitando. com aquela função de Suggest, tipo, digita o João, vai aparecer João, da Silva, alguma coisa, enfim. Isso é uma forma de solucionar. Se a gente dar uma olhada, por exemplo, aqui no código-fonte dessa página, é um form, não passa de uma... Bom, se vocês olharem, a quantidade de options que eu vou ter. isso fica pior ainda quando a gente fala em lineform set. Porque no caso do exemplo, no exemplo aqui, livro, tem vários capítulos. Então, eu poderia facilitar bastante a vida de quem está cadastrando, utilizando o formulário, mas eu ia penalizar bastante a performance do form. Só um minutinho. Aplausos. 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 Bom, antes de iniciar a palestra, eu fiz um cadastro desse forma para sentir o drama do tempo de resposta. Bom, não sei por que está dando esse erro, mas enfim. Esse formulário já tem um inline form set. Não está aparecendo form inteiro aí, mas enfim. Dá para sacar que eu tenho um atributo de relacionamento subject, e aqui embaixo eu tenho meus inlines, que por sua vez, que são capítulos, que por sua vez também têm seus objetos, seus atributos multivalorados. E aí eu posso ter N formulários, o que agravaria bastante a performance. Cada um desse aqui são 18.525 itens. Bom, e aí para solucionar via JAX com inline form set, também se torna bem complexo. Porque o teu JavaScript teria que tratar toda essa parte dinâmica que eu estou criando aqui no momento de add another, add another, add another. Então você teria que ter um JavaScript ou uma JAX que trata todos esses N capítulos. Então, para o programador, seria uma complexidade cuidar disso. Bom, saindo desse slide que dá algumas dicas para diminuir essa lentidão. Então, aqui está um slide que fala um pouquinho sobre como criar componentes customizados em Django. Seria herdar de um campo, um choice ou um field específico, implementar o método init, ter um arquivo que representa, que vai representar o que vai ser renderizado para o usuário, que é widgets. O Henrique Bastos falou um pouco disso, quem assistiu a palestra, ele falou rapidamente. O legal aqui é que você já especifica quais são as CSS envolvidas, os JS, e esse método render aqui, que é o jeitão que a coisa vai ser estampada. Inclusive, você pode estampar, ou pode colocar componentes que tenham usabilidade que no contexto do negócio faz sentido. E você meio que cria um padrão de componentes que resolve um problema de performance também. Então, essa é a função do custom field. Tem um link aí para quem ficar interessado em estudar um pouco mais sobre custom model fields. E é interessante porque aqui é uma organização e uma padronização dos componentes HTML que vai ser utilizado no form. O uso dessas funções, ela é indicada no Django, no caso, para que você tenha uma melhora de performance, mas precisa também ter um pouco de prudência. Porque esse select related, por exemplo, numa view, ou até mesmo num list que você vai colocar num form para auxiliar o usuário em algum momento, no cadastro, etc. É interessante, mas é preciso seguir algumas recomendações, que no caso, explicitar o campo que você quer da entidade relacionada, para que você não tenha que retornar todos os atributos e diminuir, baratear um pouco a query. Esse campo, esse atributo de profundidade é interessante também, para que você não tenha um volume grande de lookups. O prefet é específico para o many-to-many field, então você pré-alimenta um objeto com informações de relacionamentos many-to-many. O uso do db-index, igual a true, para criar índices, principalmente daqueles campos que você vai retornar no formulário. Então, se você vai retornar subject, no nosso caso, que são assuntos, o atributo name é um atributo que deve estar indexado, para que você tenha uma velocidade maior. O queixamento é bastante importante. No caso da gente, lá na Cielo, a gente está usando um cara que faz queixamento automático, que é Cached Machine. A gente usa esse cara e ele consegue esfriar o cache no momento que o registro foi atualizado ou criado. Ele esfria o cache e aquece o cache no momento que aquele registro é acessado novamente. O Django tem um suporte grande a mancache e você pode criar um custo back-end. Agora, só voltando aqui no exemplo. Eu queria demonstrar para vocês. Esse é o time que demorou o acesso ao cadastro do formulário 1.6. Agora, eu queria mostrar o CuneLine Formset para a gente sentir o drama de quanto tempo demora. utilizando mais... Sinceramente, eu não sei o que está dando erro. Mas, enfim, talvez eu tenha aqui um histórico. Esse cara aqui, esse acesso Catalog 2, Book Line 1, Edit, ele demorou 6.75 milissegundos para ser acessado. Uma página web hoje acima de 5 já é considerada lenta. E a gente tem que pensar num formulário de cadastro. No caso de bibliotocromia, eu acho que em outros casos também, é um tempo bastante alto. Bom, as lições que eu tive desses desenvolvimentos com uma massa de dados grande é que é importante conhecer os dados que você está lidando, a projeção de crescimento desses dados, o formato desses dados, a dinâmica de cadastro para esses dados. Então, é interessante você sentar com a pessoa que vai realizar cadastros desses formes e saber onde estão as dificuldades, inclusive de usabilidade, para facilitar. tentar fragmentar bastante os formes, porque no caso dos line form sets, que são formulários alinhados, na verdade você está trazendo aí, sei lá, uma quantidade absurda de formes numa mesma página, e isso tem um custo alto. Uma outra lição é que, além daquelas questões de mimificar JS, CSS, deixar no final da página a chamada para esses caras, CSS em cima, JS embaixo, referências externas também vai consumir tempo de resposta do teu form. Então, é importante que você evite aquelas coisas do tipo Google Analytics, pô, tem um custo. New Eric tem um custo. Será que precisa? Até que ponto? Num formulário. Precisa pensar sobre esses assuntos com mais delicadeza para ter certeza se vale a pena ter esse custo. que vai demorar o teu tempo de resposta. E isso, a gente está falando de um acesso individual. Eu nem estou comentando acessos simultâneos. Se você precisa de um formulário na web em que várias pessoas vão cadastrar conteúdos. aí eu listei umas ferramentas que a gente usa na Cielo, eu uso particularmente, que a maioria das pessoas já conhecem, é o Django Debug Tubar, mas eu coloquei ali em parênteses um cara que é bem legal, que é o Cache Panel, que ele te dá algumas dicas do que está acontecendo no cache, quando você está usando o main cache, ele é específico para o main cache, é um middleware a mais que tem que ser instalado. O iSlow, que é uma extensão que a galera do Yahoo desenvolveu para o Firefox e para o Chrome, além dele te dar dicas, ele te dá uma classificação. Bom, a tua página, isso aqui tudo serve não só para Forms, como para qualquer página web desenvolvida em Django, enfim, ele te dá dicas, falando sobre o que você deveria melhorar, onde você deveria melhorar, alguns gráficos, colocando onde está o teu gargalo, o Django Time Log, que é um que eu estou usando agora para conseguir dizer para vocês, esquece aqui, ele tem esse Analyze Time Log, ele te dá uma visão das tuas views do Django, então ele consegue falar para você, olha, o ADD Book, ele está com uma média de 0.2, uma máxima de 0.2, uma mínima de 0.2, mas, olha, essa Book Cap, View, ADD Book, essa daqui já tinha a Inline Form 7, então se você olhar a média dela, do tempo de resposta já é alto, 6.6 milissegundos. Ferramentas de Load e Teste, que estressar o formulário ou as páginas web da tua aplicação Django, e o New Reddick, que em real time ele consegue te dar parâmetros, inclusive a gente passou por uma situação dessa recentemente, um colega descobriu alguns gargalos, algumas queries, e com Selected Related a gente conseguiu resolver. Bom, é isso, o que eu tinha para falar era isso, que pena que a minha demonstração não funcionou legal, mas tem um histórico aqui, antes da palestra eu fiz, eu não sei por que não está funcionando. Não sei por que, eu posso até tentar, a gente está com tempo, espera um pouquinho. esse time log é legal, ele vai gerando um arquivo .log, desse jeitão aqui, e ele vai te passando quanto tempo está demorando cada página, uma página de erro, é super rápido para responder. E aqui é um resumo e tem até uma média por página. Eu acho que resolveu. Bom, então vamos só fazer um exemplo simples aqui, imagina que a gente vai cadastrar um livro e eu preciso setar os assuntos. Bom, eu não vou cadastrar nenhum desses itens, até mesmo porque não há necessidade. Só com esses itens a gente vai ver um impacto significante no formulário. Oi, desculpa. o meu post é pequeno. Não, sim, claro, o meu post é pequeno. Agora, vamos só dar uma verificada. Por exemplo, o tempo de resposta do ADD, do retorno da página, que ele deu, foi 3.43. Agora, quando a gente vai editar esse registro, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Bom, isso aí, isso porque eu estou usando o E-Line Formset, e detalhe, assim, é lógico, eu estou concentrado na ideia do E-Line Formset, mas não é só isso. o livro, ele, além de ter o assunto como campo repetitivo, ele pode ter autores. Então, assim, imagina que a gente não tem lá o E-Line Formset aqui, mas a gente tem dois ou três campos multivalorados. Isso acontece frequentemente, principalmente em cadastros de biblioteconomia, biblioteconomia, e é comum a gente ter mais de 18, 20, 30 mil registros nesses caras que precisam ser referenciados. Bom, eu recebi lá a plaquinha de que acabou. Podem ficar à vontade em fazer dúvidas, perguntar, tirar dúvidas. como é que o vídeo personalizado é o meio da plataforma? Ele resolveu o que é? Qual é o que é? Então, os custom fields que você está falando, aquele slide que tem uma receita de bolo ali que eu coloquei. Então, a ideia é que ali você tem acesso ao Query Set, e dessa forma você pode usar aqueles métodos Select, Related, Prefetch, Prefetch Related, ou até mesmo customizações na Query, com, por exemplo, dados específicos que você precisa, porque muitas vezes, bom, o que acontece? Eu sinto que no Django a gente tem muito aquela ideia de, ah, models, ponto, o modelo, sei lá, subject, no caso, ponto object, ponto all, e beleza. só que ali você está carregando todo o conteúdo do banco. Então, a ideia é que sobre escrever alguns métodos no fields.py e no widgets.py te dá a capacidade de otimizar as queries para te dar um tempo de resposta menor no form. É essa a ideia. Então, ali dentro você poderia customizar as tuas queries para você diminuir o tempo de resposta. Não, o que eu falei seria tentar otimizar o query set. A outra opção é que ali você pode pendurar toda a tua infraestrutura dinâmica. ou seja, você pode ter um Ajax ali. Repara que no slide eu coloquei que você pode ter os teus javascripts, os javascripts desenvolvidos. Então, tem que desenvolver. É uma opção que o Django te dá. Tem que usar já. Se você quiser carregar... Então, foi o que eu falei. Quais são as preocupações que a gente precisa ter? você precisa conhecer a projeção disso, dessa tabela, a projeção que esse dado vai crescer. Porque, geralmente, você gera um formulário, algumas vezes você tem dado legado, às vezes você não tem. No caso aqui, eu cadastrei para a gente sentir o drama do peso, mas você precisa ter a projeção. Imagina que, por exemplo, o assunto vai crescer em 10 anos 5 mil registros. No caso de 18 mil, isso, existe um componente... se você quiser otimizar. Existem alguns componentes já prontos que a galera disponibiliza. No caso, DJ, DJ, Token, Field. É o que eu costumo utilizar. Esse cara já é um Custom Field que permite o uso de AJAX sem eu ter que nem me preocupar com JS, com CSS. Quando eu digito, ele já me dá um sugest. Eu poderia até ter colocado na apresentação. acharia que era uma solução. Eu resolvi isso, mas quando se trata de Inline Formset, imagina que você precisa ter vários JavaScript para cada form. Isso gera uma complexidade bem grande. Imagina tratar cada solicitação AJAX para cada form daquele. Aí você começa a ter uma complexidade maior. O uso de Inline Formset, que é o que eu estou tentando dizer desde o início da palestra, precisa ser moderado. Respondeu? Por exemplo, quando você faz um select normal pelo ORM, você faz um object.all, por exemplo, é natural que o Django faça uma coisa do tipo um select asterisco. Ele vai tentar baixar todos os, ele vai acessar todos os atributos daquela tabela. só que, por exemplo, num drop-down, você só quer APK, por exemplo, e um atributo que vai ser um texto ali. Então, por exemplo, um dos jeitos que você pode otimizar seria só baixando, só pegando esses dados que você vai efetivamente mostrar no teu drop-down. Isso já te ajuda bastante. Então, é mais ou menos só para ilustrar isso. É, da dinâmica do Ajax. A ideia seria essa. Os custom fields ajudaria a você fazer essas... Na verdade, o custom field, você pode fazer isso com os componentes que o Django te oferece. Mas aqui, você já ia deixar esse custom field em um projeto separado no teu git, que você só ia dar um pip, menos E, e já era. Não, não. Geralmente, usa aquele only, né? Aquele only, eu posso passar a quantidade arbitrária de parâmetros. Então, eu passo quais são os atributos que eu preciso. Então, é uma forma de melhorar a performance da query nesse custom, no caso, se fosse custom. no form, você pode customizar o query set, tá? No form do Django. Só abrir aqui um projeto. certo? Então, esse form aqui, por exemplo, eu estou usando o wall, mas eu poderia estar utilizando qualquer outro query set. Bom, pessoal, é isso. Se alguém tem mais alguma dúvida, aqui, eu acho que abençoado, eu acho que aqui, eu sei lá, eu sou o